Olá queridos amigos, neste capítulo Jesus trata de duas questões muito importantes, pureza e hipocrisia religiosa, tudo isso no contexto de seu confronto com os líderes religiosos, escribas e fariseus. Jesus revela, através de seus ensinamentos, a importância da pureza de coração sobre a formalidade e as práticas externas. A primeira questão com a qual Jesus lidou foi a hipocrisia dos líderes religiosos. O que Jesus criticou foi a preocupação excessiva deles com as tradições humanas em detrimento do interesse pelos mandamentos de Deus. Isso mostra uma miopia espiritual deliberada, que os privava de atingir um nível mais profundo de compreensão e relacionamento com Deus. Jesus então aborda a questão do que é a verdadeira contaminação. Se ela tem origem externa, como os fariseus acreditavam, ou uma causa interna do fundo do coração. Em esse contexto, o alimento, que é algo que vem de fora, não é a fonte de contaminação, como é a ganância, a inveja, a maldade, que brotam de um coração que não é puro. Essa é uma afirmação desafiadora, pois inverte as noções sobre a pureza e coloca em destaque a origem da contaminação interior. Em seguida, Jesus confronta seus ouvintes com outro assunto muito importante, que é a fé genuína presente em uma pessoa que não faz parte da comunidade da aliança, uma mulher sirofenícia. Ela vai até Cristo em busca de ajuda para sua filha, rompendo as barreiras étnicas que a separavam dos judeus por uma atitude de confiança e fé em Cristo. Apesar da aparente rejeição inicial de Cristo, ela persevera em seu pedido e demonstra humildade para receber a dádiva divina. Por isso, seu pedido foi aceito e ela recebeu a graça de Deus por meio de um milagre. Finalmente, o capítulo 7 apresenta Cristo realizando uma cura relacionada à fala e à audição. Essa manifestação sobrenatural mostra um Jesus poderoso e, ao mesmo tempo, compassivo com os que sofrem. Concluindo, podemos dizer que Marcos 7 é um poderoso apelo, sabe para quê? Para examinar o coração, para ver o que realmente o está contaminando, possivelmente até mesmo no ato da prática religiosa, mas vazia. O nosso desafio, irmãos queridos, é abraçar a humildade, a fé e praticar o respeito e o amor ao próximo. Que Deus abençoe você e a sua família.